Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal YesNoCode, meu nome é Caio Calderari e vamos para o vídeo de hoje. Agora eu vou falar sobre médias de tempo e eu já vou fazer um disclaimer aqui, um aviso prévio do seguinte. Não é regra, é uma estimativa. Então não se prenda a isso, mas eu vou te passar uma estimativa para você ter uma ideia mais ou menos de como é o aprendizado. Então, Caio, quanto tempo para aprender NoCode? Depende, mas se você quer realmente ter uma ideia, eu vou passar uma média, tá? Isso vai variar muito. Então vamos lá. Nível básico, quanto tempo? Um a três meses, uma ferramenta. Por exemplo, Bubble, quero começar a dar meus primeiros passos com NoCode e com Bubble. Quanto tempo eu preciso investir de aprendizado em Bubble? Para estar no nível básico, um a três meses, você já vai estar começando a aprender, engatinhando lá, já vai estar entendendo como as coisas funcionam e fazendo algumas coisinhas. As coisas mais complexas vai travar ainda, tá? Mas já vai começar a fazer sentido. Intermediário, de três a seis meses já vai começar. Ah, pô, estou conseguindo fazer ali, legal, estou conseguindo fazer umas coisas e tal. Se é o ninja, pô, daí você já pode começar a fazer antes, beleza? Parabéns, está indo bem. Avançado, seis meses a um ano. Aí, cara, você está destruindo a parada, entendeu? Mas, assim, seis meses a um ano aplicando na prática, fazendo as paradas acontecerem mesmo, tá? Vai estar destruindo NoCode para tudo que é lado, fazendo projeto. Falou de alguma coisa para você, NoCode, pá, vou querer fazer lá no Bubble, já abro o editor, já começa a desenhar. E vai estar nesse nível. Está curtindo o vídeo aí? Agora, aquele momento especial onde você vai, ó, presta atenção, vai clicar no botão aqui embaixo e vai se inscrever no canal. Claro, pô, vai lá, se inscreve aqui no canal YesNoCode e deixa o quê, o quê, o quê? Aquele like, vai deixando aquele like aqui, ó, e já se inscreveu? Já se inscreveu? Estou vendo, hein, ó. Inscreveu? Beleza, aí. Então, vamos lá, vamos embora para o vídeo, tá? Mas, como eu falei, é uma média, tá, Caio? Quer dizer que eu só vou chegar no nível avançado depois de um ano? Não sei, cara. Ó, lembra, é uma média e tudo vai depender de você. Se você está investindo muito tempo de estudo, cara, estou todo dia maratonando aqui, cara. Oito horas por dia, coloco o vídeo, assisto, faço. Cara, você vai evoluir muito mais rápido. Pensa assim, ó, você vai na academia, chega lá, pá, deixa a garrafinha de água, bate um papo, faz um supino. Você acha que vai? Vai quanto tempo aí, né? Não vai. Agora, chegou lá, sem conversa, faz o treino, faz certinho, segue, come direito. Tá fazendo tudo que tem que fazer? Vai dar resultado. Aí, o tempo é o tempo que o seu corpo precisa para, né, assimilar essa mudança. Mesma coisa o seu cérebro. Cara, não adianta você ficar 24 horas assistindo o vídeo do Bubble, que você não vai absorver o conteúdo também. Então, assim, nem tão pouco e nem exagerado. Numa média boa, assistindo materiais, aplicando, fazendo projetinho, cara, você vai aprendendo aí nessa média de tempo que eu estou passando aqui, tá? E foca em poucas ferramentas. Não vai querer sair lá o giraia do no-code, cara. Vou fazer o curso de Bubble, vou fazer o curso de Adalo, já vou emendar no Glide, vou conectar banco de dados do Glide com o Bubble, não sei o que. Ei, não, cara. Pensa assim, ó, você está treinando o Bubble lá, está aprendendo o Bubble, aí você já vai para o Glide, aí você já volta para o Bubble, aí você vai para o Adalo. Não dá, né? Então, foca, vai em um. Pô, agora estou lá, já estou no nível básico do Bubble. Quer aprender outro? Beleza. Mas continua o Bubble, porque senão você começa a esquecer também, tá? A gente mantém a informação com consistência. Você assiste o vídeo, pratica hoje, amanhã pratica de novo, de novo, de novo, aí você guarda. Depois, parou de praticar, não está usando mais, fechou o Bubble, faz um ano que você não mexe, volta para você mexer depois. Mesma coisa, parou de ir na academia, volta, entendeu? Então, assim, vai, foca, focado, no ritmo, consistência, perseverança, vai. Aí vai dar certo, beleza? Então, depois não fala que eu não avisei. Ah, Caio, não avisou, né? Beleza. Valeu, vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Yes, no code.